Fala meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é rapidinho, esse vídeo tem um minuto e pouco, tá? É que eu fiz o vídeo aí da Lamborghini amarela, inclusive nesse vídeo vocês vão ver que eu troquei a cor dela. Mas é que já o vídeo que eu coloquei aí da Lamborghini já teve bastante visualizações, então eu quero mandar aí para vocês um grande abraço. Olha o incrível dando trabalho, eu sou inscrito no canal Incrível. Então eu vou mostrar para vocês quando eu comprei ela e claro, aproveitar e mandar aqui alguns alôs das pessoas que já comentaram o vídeo de número 11. Senhor, entrego em minha vida, entrego minha vida em tuas mãos! É, comentou que foi a primeira que comentou o nosso vídeo. Robin Willian, grande estúdio, querido. Ô estúdio, você falou do Real Racing, né? Segura aí que você vai ver só. Sabine Sabida, minha mini celebridade favorita. Ema, eu achei que eu tinha comprado, era... Ah não, esse Porsche aí eu não quero, vamos lá. Canal Clique do JR, Lulu na Cozinha, O Louco, Mundo de Dereck, Goiaba 16, Glória Camilo, a Glória Camilo... E cadê o carro? Vamos, filhote, vem. Aí, veio branco, mas eu vou pintar ele de amarelo. Zerei o jogo, grande, zerei o jogo, querido. Cláudio Maia, Nilson Suquita, Nilson Alves Suquita, Ivanete de Oliveira Alves, Player Now e Diário Virtual já. Aproveitei para fazer uma visita para vocês aí, aqueles que eu ainda não tinha visitado. Vamos ao carro, essa é a minha Lamborghini amarela, querida. Então, estamos aí de Lamborghini amarela. Tirar um print aqui, eu tirei esse print para poder... Tirei dois prints, tirei esse também para poder fazer a capa do vídeo que vocês viram. E vamos que vamos. Obrigado por terem visto o vídeo número 11. Aguardem o número 12 com muitos alôs para o meu povo galerístico. Quem gostou, deixa um like. Fui! É nóis, galera. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti